Para todos os meus amigos e todas as minhas amigas, nesse Natal, antiga bênção celta, que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sopre manso às tuas costas, que o sol brilhe leve em teu rosto e a chuva caia suave sobre teus campos. Lembra sempre de esquecer as coisas que te entristeceram, porém lembre-se daquelas que te alegraram. Lembra sempre de esquecer os amigos que se revelaram falsos, porém lembre também daqueles que permaneceram fiéis, que os amigos reunidos debaixo do teu teto nunca partam, que teus vizinhos te respeitem, os problemas te abandonem, que teus bolsos estejam pesados e teu coração leve, que a boa sorte te persiga e a cada dia e em cada noite tenha muros contra o vento, um teto para a chuva, bebidas junto ao fogo, risadas que consolem aqueles a quem amas e que teu coração se preencha com tudo o que desejas. Que o dia mais triste de teu futuro seja melhor que o dia mais feliz de teu passado. E até que voltemos a nos encontrar, que os deuses te sustentem suavemente nas palmas de suas mãos e não te apertem muito em seus dedos, mas com todo carinho.